Música Voltamos com o terceiro bloco do programa Fatos e Imagens num oferecimento de Farmácia Nazaré Farmácia Nazaré, a primeira do bairro de Vila Isabel a Farmácia do Serginho do Março, Professor Moreira próximo à Praça Mãe Preta mais de 40 anos atendendo a todos com muito carinho daqui um abraço para os fregueses e amigos da Farmácia Nazaré vamos para a terceira idade, amigos para sempre coroação de Rainhas e Princesas da Primavera aqui em nosso programa Alex, põe na tela faldas para Donelazi que está sendo estuda e é a nossa ameaça de uma velha de dois filhinhas Donelazi, dê sua falta de despedida faldas para Donelazi que está se despedindo do seu reinado Donelazi, na tela de uma velha de dois mil e dez se despedindo do seu reinado platform e estará do seu reinado que você Amém. Dona Elazir, muito obrigada. Eu estou ao lado da Dona Elazir Ribas, que foi a rainha de 2010, esse ano passando a faixa. Bom, eu gostaria de saber da senhora como é que a senhora se sentiu um ano como rainha aqui da primavera. Muito feliz, né? Muito feliz, porque é muito bacana. A gente está com os colegas na terceira idade, entendeu? Eu adoro, estou 12 anos, vai fazer agora, em 2012, faz 12 anos que eu estou na terceira idade. Bom, você está até emocionada, né Dona? É, emocionada, desculpa, emocionada, não é demais. Agora como é que você vai ver os seus familiares todos aqui participando? Está tudo aqui, está a família toda, está quase todas aqui. Minha filha veio do Rio, Jacaré-Paguá, entendeu? A outra veio a jornalista de Niterói. E qual conselho você vai dar para as pessoas que estão assistindo a senhora em casa? Venha para cá, para a terceira idade, porque eu estou viúva há 26 anos e meu filho me incentivou, eu fiz SESC, tenho 22 anos de SESC. Então eu fui muito feliz, passei, viajei, isso aqui é muito bom, é a minha segunda casa. Bom, e a gente vale a pena registrar que a senhora é vó do nosso companheiro Alex, que está filmando aqui, o Sandrinho. Ela sempre pergunta, né? Como é que ela fala? Cadê o Sandrinho? Cadê o Sandrinho? E você é muito bacana também, porque você é meu neto. Tá bom, muito obrigado, parabéns. Tá, obrigada. Tá bom? Um abraço, parabéns. Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, valeu. A segunda princesa, Neide Pesceme. Neide Pesceme, a faixa velha azul. Aproveitando a vocês a segunda princesa da primavera, Neide Pesceme. Vamos para a nossa segunda princesa. Dona Eide Pesceme é a nossa segunda princesa aqui da terceira idade do Tres Rios. Boa noite, Neide. Boa noite. A senhora sempre participou da terceira idade? Sempre, sempre. Como é que a senhora vê os bailes da terceira idade? Uma coisa excelente, uma diversão muito boa, só vem família, não dá confusão, então é uma tranquilidade o baile aqui. A senhora sempre gostou de baile? Sempre, sempre. Gosto muito de dançar. E é a primeira vez que a senhora desfila? Não, já desfilei diversas vezes, mas ganhei de princesa foi agora. E como é que a senhora se sentiu quando anunciou a segunda princesa? É bem, não é? Muito bem. Eu gostaria que nesse exato momento ela mandasse uma mensagem, de repente, para as pessoas que estão em casa te assistindo e que gostariam de vir no baile, mas ficam receosos assim de vir no baile. Olha, se vocês não estão aqui, vocês estão perdendo, porque é muito bom. Um beijão para vocês. Parabéns. Obrigada. 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 Muito bem, senhora Nilce, que é o seu direito, e eu quero agradecer uma senhora com vocês, eu quero agradecer com vocês a nossa primeira princesa, senhora Nilce Arriba. Vamos para a primeira princesa, senhora Nilce Arriba. Nilce Arriba é a nossa primeira princesa aqui da terceira idade. Dona Nilce, boa noite. Boa noite. Bom, a senhora participa direto aqui, né? Participo. É muito bom os bailes. Muito bom. Agora, como é que é para a senhora ser eleita a primeira princesa aqui da terceira idade? Seus amigos, amigos, amor, que elegem a gente, né? Que põe a gente, né? Bom, a família da senhora está toda participando aqui. Tudo, tudo bem. Graças a Deus. Vale registrar que aqui os eventos são para as famílias, né? Isso, muito bom. Muito bom. A senhora foi coroada, senhora? Respeito, muito bom. Muito bom. A senhora foi coroada a primeira princesa e vai ter que curtir esse ano uma novidade, vai ter que dançar muito. Isso é comigo mesmo? É mesmo? Pode deixar comigo. Você já estava balançando aqui. Não, agora não pode. Como é que é o ritmo? Está tocando uma música bonita. Não, é isso aí, não. Eita, nossa senhora. Parabéns. Obrigado, amor. Obrigado. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu estou ao lado da eterna rainha da terceira idade, dona Terezinha, boa noite. Boa noite, João. Não é a primeira vez que a senhora é eleita a rainha? Não, não é a primeira não. Quantas vezes? Já fui Miss Simpatia, Cris Primavera. Todos, todos já tem... A senhora é a eterna rainha da terceira idade. Eterna rainha da terceira idade. Bom, como é que a senhora vê os eventos que acontecem aqui na terceira idade? Ô, Jorge, todos os eventos estão muito bons, né? Eles são sempre assim, familiares, familiares. Não tem confusão nenhuma. E é um prazer que todos os idosos viessem pra cá pra dançar, se divertir, não ficar só dentro de casa. Agora, desfilar não é novidade pra senhora. Quantas vezes? Você não lembra quantas vezes que a senhora já desfilou? Ah, desfilei umas cinco ou seis vezes. É muito bom, né? É muito bom, ótimo. E a sensação quando anunciaram ali, mais uma vez, a rainha da terceira idade? O coração bate forte. Qual o recado que ela tem pras pessoas que estão em casa nos assistindo nesse evento maravilhoso aqui da terceira idade? Que eles venham pra cá, Jorge. Isso faz bem pra saúde, pra alma. Mesmo que não dance, vão ouvir a música. É muito bom, aconselho a todos que venham pra cá, venham dançar. Um ano de reinado, quer dizer, a senhora tem que vir todos os eventos, vai fazer um sacrifício danado pra vir. Os eventos, vem todos os eventos. Todos eles eu venho. Sacrifício nenhum, né? Não, eu gosto. Eu gosto, gosto. Eu gosto que eles ficam felizes, eles sorrindo. Pra mim isso é muito bom, eles sorrindo, né? Muito bom. Bom, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Se deleita a rainha aqui da terceira idade. Eu é que agradeço, Jorge, a sua presença, sua presença simpática, carinhosa para connosco. Eu agradeço o clube, a diretoria, todos os associados. Um beijo no coração de todos eles. Muito obrigado. Um beijo pra você e o Alex. O Alex tá aí, vai botar a senhora na tela. Vocês são uma simpatia, a gente gosta muito de vocês. Muito obrigado. Eu não pergunto. Muito obrigado. Passou pra outra, né? Nós estamos no 3. O mesmo horário? O mesmo horário, 19h30. Ah, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu agradeço a todos. Um beijo pra você, pro Alex. Muito obrigada. Ok. É aí, rapaz. A rainha da terceira idade. Amigos para sempre aqui no bairro Cantagalo. Neste evento realmente marcante aqui em nossa cidade. Palça da nossa corte, das nossas rainhas e das nossas princesas. Perezinha, o salão é todo seu. Dona Elasinho, Neide, Dona Nilza. Palmas pra nossa corte. Palmas pra nossa corte. Palmas pra nossa corte. Palmas pra nossa corte.